Música 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 É uma armadilha O silêncio nos provoca Que tipo de magia é isso aqui? Música 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 Não é? Tomara que meus soldados tenham te dado as boas vindas. Cadê você? Mostre sua cara! Esse é o trabalho do torre. O mal Número vai eliminar vocês. Mas vai me dar um grande prazer. Ah, o torre, agora é o torre Vem, torre, cai dentro Torre Cai dentro, torre Tá com medinho? Torve-se para mim E eu o entregarei ao Senhor do Escuro Entocar Não nos curvaremos a ninguém O Senhor do Escuro, o Perturba, quer ir embora Se ele ir embora, se ele ir embora E jogue fora esse Cadáver humano Levante, agora E lute Sou fracassado Mas não é necessário, guardião Calabrimbor É sua maldição Agora cale-se E ele pode libertá-lo A qualquer momento Isso é tudo Que você é, guardião Um corpo Para o Criador dos Anéis Vem logo E para de falar Falou demais já Vem todo Oh, que grande o cara Que alegria Lutar contra tanta fraqueza Tanta dor Contra uma mente partida E para de falar Vem me pegar o cadáver Pulei nele mas não adianto nada Você me ensinou a lutar Você já deixou sua cova muitas vezes Eu vou fazer meus erros para a cova de Deus Até que você amarela que lá é o seu lugar E nunca mais forte Tá de sacanagem comigo Você nunca verá sua família outra vez Você que pensa Nossa vai dizer que o Toy vai morrer assim só Sem lutar Nossa o Toy morreu assim Ele lutou Nossa o Toy morreu que nem uma bosta Mão negra Dizem que era uma posição Você me enganou O Sauron fez isso Isso é culpa sua Eu devia ter morrido com a minha família Eu achei que você queria vingança Eu posso deixá-lo Mas há só uma forma de fechar o círculo Mão negra ainda vive Mão negra ainda vive Mão negra ainda vive Mão negra ainda vive